Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo vou trazer mais um Escolha Seu Herói aqui no Subway Surfers A gente vai jogar dessa vez com o Brody, o personagem que vocês pediram E como vocês não escolheram o Brody, eu vou pegar um Brody aleatório Então vou pegar a medalha que a gente conseguiu recentemente aqui no game Vamos lá jogar com o Brody e tentar fazer a nossa média de 4 a 5 mil coins Bora lá, soltar o nosso Brody bacana e tentar chegar nessa nossa média Lembrando, se vocês quiserem que eu jogue com algum personagem, deixa aqui embaixo nas descrições Ou se quer que seja algum outro game, não tem problema, pode comentar nesse vídeo do Subway Surfers mesmo Porque é o quadro do Escolha Seu Herói Então se vocês quiserem que eu jogue outro game, tipo, ah, coloca o Crossing Road com um sapo Coloque o Blaze of Brim com um macaco Coloque o torneio de campeões com o Spider-Man E assim por diante Jogos de luta É só vocês deixarem aí nos comentários Que com certeza eu vou trazer gameplays com essas escolhas que vocês fizeram E a gente continuar com essa interação bem bacana aí no game Tanto no Subway como nos outros também Vamos pegando as nossas moeditas aqui por cima Jogando muito bem Vocês devem ter percebido que a minha quantidade de moedas não tá subindo muito aqui no Subway Porque eu tô jogando um pouco menos Eu tô fazendo mais as gravações Jogando só quando eu faço as gravações Quando eu não tô gravando Eu tô jogando o Pokémon GO ou então o Blades of Brim Que são os games que eu quero fazer 100% Principalmente o Blades of Brim O Blades of Brim O Pokémon GO Eu sei que vai demorar bastante, cara Agora que eu joguei no level 20 Pra fazer mais 20 levels Meu, é muito XP Então eu sei que realmente vai demorar muito Pra gente conseguir alcançar o level 40 Mas não é algo impossível A gente vai conseguir sim chegar ao level 40 Então eu tô continuando fazendo Aprendendo a jogar o Pokémon GO Aqui no canal Fazendo os gameplays indo pro trabalho Ou quando eu tô viajando pra algum lugar Tendo gravar um pouquinho pra vocês Mostrando se naquele caminho tem bastante Pokestop ou não E assim indicar os melhores lugares E mostrar pra vocês também A gente tá chegando a mil moedas aqui Com o nosso querido Brad Personagem muito maneiro Com esse board aí da medalha Que a gente conseguiu pegando 40 tochas Aqui no Subway Surfers Caramba, coceira Coceira, capaz Lembrando que eu faço os gameplays Tudo em tempo real, tá? Eu tô gravando já com a Facecam Pra quem tinha dúvida Se, ah não, ele não grava em tempo real não Ele grava o jogo concentrado Lá tudo quietinho E depois ele só faz o áudio por cima Não, eu gravo em tempo real Tanto quando tá com Facecam E quando tá sem Facecam Todos os meus gameplays Do canal são feitos em tempo real Quando eu faço o desafio Tudo, tudo é em tempo real É naquele momento que eu tô realmente Tendo a sensação e a emoção De conseguir aquela conquista Ou aquele ponto com vocês, tá? Não é nada maquiado não Ah, ele tá jogando Sei lá Jogando sentado num lugar Escutando música E se concentrando mais Não, tô jogando concentrado Sim, mas não 100% de concentração Porque eu tenho que me preocupar Se eu tô pegando o áudio bem Se realmente o vídeo tá ficando bacana Deixa eu ficar até na outra posição aqui Apesar da minha Facecam Ter ficado meio bugada Deixa eu voltar pra essa aqui mesmo Que aqui fica melhor Pra vocês Pra ficar bacana Opa! Continuar por aqui Chegamos a quase 3 mil moedas E não batemos nem uma vez Com o nosso amigo Brad Soltar mais um bird aqui Da moeda Da medalha Olha aqui em cima Que bacana Essa cidade, cara Essa cidade do Rio Ficou muito legal Olha o do lado esquerdo ali As palmeiras Os guarda-sol Pra cá Só faltavam umas mulatas Deitadas ali Ia ser bem legal Os carinha também Fazendo uns exercícios Jogando um vôlei Ia ficar bacana Jogando um futebol Ia ficar legal Pegando as moedas por aqui Estamos chegando a quase 4 mil coins E chegando a nossa meta De média de 4 a 5 mil Aqui no Escolha seu personagem Por aqui Não esqueçam sempre De compartilhar esse vídeo Nas comunidades Do Subway Surfers Pra ajudar o canal também Porque eu sou um dos poucos Canais Ou até um único canal Que ajuda realmente vocês E pensa em vocês Que jogam Subway Surfers No iOS Android Ou Windows Phone Eu sou um dos poucos Que ajuda a galera Então ajuda a gente aí Compartilha o vídeo Nas comunidades Do Subway Surfers Principalmente essa série Que é bem legal Do Escolha seu herói Vocês podem escolher Qualquer personagem Porque eu tenho Todos os personagens 100% E os boards Eu tenho 99% Só falta o Cherry Pra mim Então qualquer personagem Com qualquer board Que eu tenha Vocês podem escolher Que eu vou trazer aqui O gameplay Pra vocês Estamos chegando Na média de 4 mil Só mais um pouquinho Brody Aguenta aí rapaz Bate não Vamos mostrar Nossa capacidade Aqui no Subway Surfers Pô Faz 4 anos Que eu jogo Isso daqui Né meu Então Tem que representar Aqui quando a gente Joga Fazer uma quantidade Vacilei Fazer uma quantidade Bacana Perdi o board Ali meu Vacilei mesmo Eu sempre tento Durar até a última A última Moedinha Né Pra Me desviar Mas Me desconcentrei Me desconcentrei Ali Acabei Batendo Então galera Não esqueçam Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa aquele Gostei Comenta Compartilha Se você ainda Não é inscrito No canal Bobmax Brasil Inscreva-se Pra ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E Qual o próximo Personagem Que vocês querem Que apareça Aqui no Subway Surfers Escolha Deixe nos comentários E Vamos Para o gameplay Falta 400 moedas Pra gente fazer 5 mil coins Com o Brad Opa A chabinha pra gente É sempre bem vinda Olha o pulão Vamos ver se tem Só tem o tênis Ok Tá valendo Soltar mais o board Estamos chegando A nossa média Beleza A gente é muito bom Rapaz Até o próximo Fique com Deus E Até mais